E o presidente Jair Bolsonaro vetou a lei Aldir Blanc, que libera 3 bilhões de reais dos cofres federais para estados e municípios investirem no setor cultural. O veto foi assinado nesta quarta-feira, 4 de maio, exatamente quando a morte por Covid-19 do cantor e compositor Aldir Blanc completou dois anos. A publicação no Diário Oficial de hoje derruba a determinação da segunda lei, que levou o nome de Blanc. Ela estendia por cinco anos o repasse emergencial anual a estados e municípios no valor de 3 bilhões de reais para a cultura. A previsão é de que 80% dos recursos retirados do Fundo Nacional de Cultura fossem destinados a editais de contratação e os outros 20% à aplicação direta da gestão local em políticas de fomento à cultura. O texto havia sido aprovado no Senado com 74 votos a favor e nenhum contra. No veto, Bolsonaro diz que a lei é inconstitucional e contraria o interesse público. O Congresso tem 30 dias para analisar a decisão.